E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos aqui trabalhando na série dos colonos. Tô roxando na safra de soja, tô de R$27,99 agora. Mano, ó o limpa que eu já fiz, galera. Colhi área pra caramba, né? Sojinha aparentemente não tá rendendo tanto assim não, porque, como, saiu a... uma TC59 cheia e saiu essa R$27,99 também, né, cara? Não que só já paga bem, né? Não que esteja pagando bem no momento, né? Acontece, R$1246,00, mas tá subindo, né? É um ponto positivo aí. Deixa eu trazer a bazuca pra cá, porque como? A bazuca tá ali paradona e eu vou ter que encostar aqui na R$27,99 e eu trouxe ela pra lá também, que eu já vou trocada de talhão, né? Eu vou passar ela lá pro outro lado. Na verdade, era pra ela estar indo colher pro lado direito, mas por algum motivo, cara, ela colhe pro lado esquerdo, né? Eu vou até começar a reparar, galera, pra que lado que as máquinas vão quando viram. Eu não sei se elas viram sempre pro mesmo lado, eu nunca parei pra reparar nisso aí, cara. Mas eu tô levemente desconfiado que elas sempre vão virar para a esquerda, né? Então se elas forem virar pra esquerda, a gente tem que ver como é que a gente posiciona os veículos, cara, como é que a gente posiciona as colheideiras. Ou vai ter que tirar uma, né? Não parei pra analisar isso aí, mas depois a gente para e pensa um pouco pra não falar água, né, mano? Beleza? Tem o campo 7 e o 8 aqui, que a gente também tem que colher. Já já eu vou soltar essa 2799 aqui, sendo bem sincero. Deixa eu escolher só mais uma área, um pouquinho dessa área que eu solto ela lá. A 59 limpa esse pedaço aqui, mano, rapidão. Na verdade, vai ficar um pouquinho chato pra ela, porque ficou essa falha aqui, né? Mas ela já consegue ir limpando tudo aí, velho. Deixa eu acelerar aqui e tirar meu trator. Não tirar nada, não descarregar. Aí é tenso. Rapaziada, foi o seguinte, ó. Você que ainda não tá inscrito no canal, mano, já larga essa inscrição cabulosa aí. Você que ainda não deixou o like, mano, já também já chuta esse like aí, cara. Mete aquela bica no likezão. Arrocha aí. Hoje a gente vai tá fazendo umas 16 horas de live, mais ou menos. Já adianto vocês, eu não vou jogar sua farm. Eu não sei que horas que vai rolar farm na live. Porém esse vídeo tá entrando um pouquinho atrasado. Um pouco não, muito atrasado do nosso horário convencional. Pra avisar vocês que a live começou mais ou menos agora. Então se você cola lá na live, a gente vai tá ao vivo. Provavelmente, galera, a gente vai jogar um farmingzão lá pelas 7 horas da noite. Eu reinicio a live, mano, pra vocês saberem que, tipo, tá rolando o farming. Porque agora no período da tarde eu vou tá jogando com os outros amigos meus ou com outros games, cara. Então vou tá me divertindo lá. Provavelmente um lolzinho aí que a maioria de vocês não pute. Mas se você não custa curtir, mano, quiser ver uma resenha engraçada, chega lá, velho. Bom, queria dar uma satisfação pra vocês também. Por que a gente não está gravando com facecam? Galera, eu não estou gravando com facecam. Porque gravar sem facecam facilita muito a minha vida na hora de fazer edição, cara. Se eu quiser fazer uma timelapse, dá pra fazer, cara. Se eu quiser mostrar um inspector ali, dá pra mostrar pra vocês. Isso ajuda pra caramba. Então eu resolvi tirar a facecam. No caso desses tipos de gameplay aqui que eu quero fazer uma edição um pouco mais elaborada. Porque facilita, cara, pra gente fazer edição. Se eu vou fazer uma timelapse, geralmente com a minha cara ali do lado, fica meio troto. Se eu olho e falo, caramba, não tô numa posição legal, tá ligado? Não fica legal, cara. Então é melhor deixar ela sem facecam. Deixa eu dar uma baixada aqui, cara. Ô, galera, olha o turco que essa plataforma tá colhendo mesmo. Como é que fica? Aí é rajada, hein, véi? Olha! Meu divino! Largando metade da soja pra trás. Mas tá tudo bem, cara. Deixa aí que aqui no farmizão não tem dessas, não. Se tá colhendo é porque tá vendo 100%. Mas, poxa vida, hein? Caraca! Podia dar uma baixadinha ali, né? Dar uma travada no comando ali, porque, pô... Mas, ok. Mano, vou trabalhar aqui. Eu acho que eu vou adiantar um puxizinho de silagem ali. Eu vou lá no biogás ver se tem... Se a balança tá vazia. Se tiver, eu acho que eu vou carregar pelo menos o mercedão. Aí, tá vazio, véi. Acho que eu já vou começar a adiantar um pouquinho o puxizão da silagem. Porque, véi, tá tenso, cara. E pra puxar a soja, mano, não sei se tá ligado, né? Só o foradão aqui da contra. Que agora o bicho tá... Tá cunhido, cara. Agora vai de bobs, véi. Então, simbora, mano. E aí, tá burning. E aí, tá favourite. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou mudar de casa, eu vou viajar semana que vem Então, mano, você imagina o rolê que tá aqui, cara Eu vou viajar, então tipo, enquanto eu estiver viajando vão tá mudando, meus pais vão tá mudando de casa E eu vou voltar, vou tá tipo na outra casa e quando eu chegar eu vou ter que montar o estúdio, fazer aquela coisa e tudo mais, né E vai virar um baita do rolo, mas isso é bom porque aí eu consigo, talvez, não sei, eu não faço ideia do qual que vai ser o espaço do estúdio lá ainda, mano, tô meio preocupado com isso, mas dá pra gente começar a pensar em como é que a gente pode fazer o outro cenário, cara, montar um outro cenário, acho que ia ser legal demais se a gente conseguisse trazer esse quadro que eu tô pensando em trazer pro canal, seria algo bem bacana pra gente poder interagir com todo mundo, a galera interagir com os inscritos e tudo mais. Mas fiquem ligados aí, cara, que, meu, vai ser muito top, vai ser muito top, cara, fechou? Galera, é o seguinte, ó, esse videozinho aqui ele é bem curtinho mesmo, só pra avisar vocês, mas tá rolando stream, cola lá, vem se divertir aí com a gente, mano, lá pelas 7 da noite, então, é o horário que eu deveria começar a streamar o farmzão Então se vocês quiserem lá, cola lá, trocar uma ideia, a gente conversa até sobre o quadro aí, chega aí, eu vou tá jogando pra meter um lolzinho aqui agora, então, mano, você que curte, encosta aí também, lá na The Live, o link tá aí, né na descrição, se não tá seguindo, a gente já segue, e tamo junto, galera, família Total Games, é nóis, mano, falou!